Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 138. Senhor, vós me prescrutais e me conheceis. Sabéis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não chegou à língua, e já o Senhor a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei? Longe de vosso espírito. Para onde fugir, apartado de vosso olhar. Se subir aos céus, ali estareis. Se descer a região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar. É ainda a vossa mão que lá me levará, e vossa destra que me sustentará. Se eu disseste, pelo menos as trevas me ocultarão. E a noite, como se for a luz, me há de envolver. As próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia e a escuridão, clara como a luz. Poste vós que me plasmastes as entranhas de meu corpo. Vós me tecestes no seio da minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente. Quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Cada uma de minhas ações, vossos olhos viram. E todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles exististe. Ó Deus, como são insondáveis para mim vossos desígnios. E quão imenso é o número deles. Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda com vossa ajuda. Oxalá, extermineis os ímpios, ó Deus. E que se a parte de mim os sanguinários. Eles se revoltam insidiosamente contra vós. Perfidamente se insurgem vossos inimigos. Pois não hei de odiar, Senhor, aos que vos odeiam. Aos que se levanta contra vós, não hei de abominá-los. Eu os odeio com ódio mortal. Eu os tenho em conta, os meus próprios inimigos. Prescrutai, Senhor. Prescrutai-me, Senhor, para conhecer meu coração. Provai-me e conhecei meus pensamentos. Vede-se ando na senda do mal. E conduzi-me pelo caminho da eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, esse salmo é muito lindo. E para quem precisa de uma cura interior, que diz que não se sente amado por ninguém, está aqui uma receita maravilhosa. Rezar todos os dias do salmo 138. Gente, é o próprio Deus falando com cada um de nós. Olha só que lindo que é esse salmo. Ele nos conhece quando a gente olha, quando ando, quando repouso. Vós me veis. Observais todos meus passos. A palavra ainda não chegou à língua. Já o Senhor a conhecia todo. Vós cercais por trás e pela frente. Estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Olha que lindo que é. Então, a própria palavra diz que o Senhor me fez. Ele pensou. Ele entrelaçou todo o meu ser dentro das entranhas dele. Ele usou o útero da minha mãe. Usou o espermatozoide do meu pai. Mas foram as mãos do Senhor que fez tudo isso. Um espermatozoide. Que ciência pode fabricar um espermatozoide? Nenhuma. Gente, se a gente estudar, e eu, graças a Deus, tive a graça de estudar farmácia e também de trabalhar em laboratórios de análise clínicas que eu observava através do microscópico, os exames. Eu tive a graça de fazer vários exames de espermatozoide onde a gente vê o espermatozoide em movimento dentro daquele microscópico. Gente, é algo sobrenatural. A agilidade de um espermatozoide. A beleza do espermatozoide fecundar um óvulo. Gente, é lindo. E quando ele fecunda o óvulo, então ele consegue fecundar o óvulo com a ajuda das enzimas liberadas de todos os outros espermatozoides. Então, são quase 300 milhões de espermatozoides. E um penetra aquele óvulo. O resto, todos morrem. Veja que mistério do amor de Deus. Gente, se vocês estudarem, ver o processo que o espermatozoide faz até esta criança se desenvolver, não tem como não crer que Deus não existe. porque a ciência pode fazer muita coisa, mas a ciência não tem poder de fazer uma espermatozoide. A ciência não tem poder de fazer um óvulo. A ciência não tem poder de fazer aquilo que não compete a ela fazer. Então, quando a gente estuda, quando a gente vê a maravilha que é Deus, né? Eu estou aqui carregando meu celular porque está acabando a bateria. E é assim também a vida da gente, né? O amor de Deus. Quando a gente, de verdade, a gente não tem esse amor de Deus dentro da gente todo dia pela força da Eucaristia, olha só. Acaba a bateria também. Quase que acaba a bateria aqui. Por quê? Porque, né, a gente vai usando o celular e chega uma hora que precisa carregar. E é assim a nossa vida. Esse amor de Deus todo dia precisa também. Assim como essa bateria que eu pus agora no celular para carregar e o celular voltou de novo, né? A ter bateria para eu poder falar com vocês. É a mesma coisa na nossa vida. E se a gente não comunga deste amor pela Eucaristia, vai faltar o quê? Luz? Quando acaba a bateria, falta luz. Chega uma hora que apaga. O celular não funciona mais. A nossa vida também. A gente vai matando aos poucos a nossa espiritualidade. Este amor, Deus nos fez com tanto amor, tanta generosidade. E esse amor tem que ser todos os dias renovado dentro de nós pela força da oração, pela força da própria Eucaristia. A Eucaristia é a fonte mais forte, mais alta do amor de Deus. E como é bonito olhar que Deus fez a nossa vida. Olha, cada dia da nossa vida foi prefixado. Então, como dizia o Papa, ninguém morre na véspera, né? A gente tem um dia para nascer, a gente tem um tempo para viver, a gente tem um dia para morrer. E esse dia ninguém vai poder fugir dele. Vai ser um enfrentamento, talvez, mais bonito se a gente viveu a vida bem. se a gente preparou bem para esse encontro, para esse momento. Ou pode ser um dia muito triste se a gente não preparou. Então, que a gente não tenha medo. O amor faz a gente viver o céu antecipado. Deus é esta fonte de amor. E é nele que eu busco cada dia ter dentro do meu coração o amor por excelência. Salmo 138 é lindo, porque Deus conhece tudo da gente. Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 10 mil anos. Deus já sabe o que vai acontecer daqui a um ano na vida de cada um de nós. Como Deus já sabia, todos esses que se foram nesse ano, Deus já sabia. Deus já sabe de tudo, porque Ele é Deus. Senhor, nós queremos te pedir agora, derrame este amor sobre nós, nos dê a sensibilidade do teu amor, Senhor. Nos enche, Senhor, da tua ternura, que a nossa alma, Senhor Jesus, seja plena, repleta do teu amor. Como Santa Teresinha, que buscou este amor loucamente, no coração da igreja eu serei o amor, no coração da igreja eu, irmã Zélia, quero ser o amor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, no poder do nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.